Os kits lindos da Natura, esse aqui é o kit semi, essa maletinha linda, o amor, a bolsinha. O kit Luna tá lindo, a necessaire dele. O kit Kayak, essa aqui é a bolsa dele, grandona, ela é tipo uma juta, algodão. O kit de pincéis, tá um mimo, que vem nesse porta-pincel. O kit, como que é esse mesmo, lixia e flor de cassis, madeira e flor. Esse é miniaturas, olha que lindo. Que lindinho, humor próprio, humor de salto alto, o sabonete e vem nessa caixinha linda. Aqui é o kit de maquiagem, aquarela, tem a opção de escolher entre esses três batons. O lápis e a máscara, vem junto. Aqui é o lançamento Ecos Alma. Esse aqui tá uma gracinha também, é sabonete líquido, esfoliante corporal e hidratante, ainda vem a bucha. O Revelar, que voltou com o seu Del Corporal. Esse aqui, na verdade, o perfume é o essencial exclusivo floral, que é o branquinho, tá? Então vem o perfume, o Del Corporal e o hidratante, numa caixa linda de presente. Tudo isso por R$149,90. O água. O Crisca, pessoal, olha que lindo. Ele tá R$89,90, vem o perfume, sabonete líquido e hidratante. O trio de biografia de hidratantes, dos três biografias, R$54,90. Sabonete sortidos. Una é um gloss com um primer, pode escolher entre essas três cores. Biografia espírita maravilhosa, numa caixa linda. É um perfume e um óleo. Mamãe bebê, olha que linda a bolsinha. Shampoo, condicionador, colônia e dois sabonetes, mais a bolsinha. Tudo que o bebê precisa mesmo, né? E o macadâmia, que é o hidratante, o body splash, o roll-on, dois sabonetes por R$79,90. E com a necessaire R$129,90. E a bolsinha do Crisca pra ver. R$52,00. É isso, pessoal. Tchau. Tchau.